A cor da minha vida, daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Baixando ela ou desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas bancadas, exagerado Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado, é Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo nunca mais Exagerado Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado, é É E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, entender Carreira, dinheiro, ganho, contour Arremissão Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo nunca mais Exagerado, jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Eu sou exagerado Eu sou exagerado